Fala galera, pois é, acabou de chegar os freios Vamos ver se chegou direito mesmo, se é os freios mesmo, enfim Então, chegaram e parece que é as pastilas mesmo, viu? Eu acredito que seja essa, eu não desmontei lá embaixo, não vi Ah, tá aqui ó, compatibilidade GSX-R600T, 750, 1000s, 2008, 2009, essa mesmo, pronto, acabou Fechar conta e passar régua galera, é essa daqui Não sei como é que tá o estado dos freios, mas eu acredito que estejam bem, bem ruins Infelizmente o freio tá bem baixo, e aí vamos assentar a pastilha Ok? Vamos embora de montar a moto Fala gente, então vamos colocar Deixar as pastilhas já no canto né E aqui não deu muito bom não, infelizmente Dá uma engilhada Falha aqui Falha aqui, falha aqui É Infelizmente é isso mesmo Então, tem que fazer não né Tem que fazer não, depois eu vejo isso aí Agora eu não vou ver isso não, tem saúde pra ver isso não Não é saúde, é saco, não tem um saco Bem, gente, aqui eu vou seguir, tem uma ala hein Ixi, parece que a gente tem um problema aqui Parece que essa, os parafusos aqui Ixi Peraí que a gente tem um Um biriri aqui Deixa eu ver se eu consigo Parece uma dez aqui Estranho Dez, doze, vinte e um ala hein Será que essa pega, pega não, a cinco Estou atrás dela Pra ver você, cinco Estarmos por aqui Além, five Estarmos aqui E a doze Se bora É Pensei que ia ter dor de cabeça aqui, mas É Ixi Mãe Tá meio ferrujada o bagaço aqui Que isso tio é o estado e ligar aqui a tela da e o pobre o estado esse aí e é rusco meu hein e vamos com a 12 e não é 12 13 aqui ó ou é 13 é 14 a mais dá para tirar se eu folgar outra pecinha para frente e a gente chamaria Vamos lá. As pastilas já estavam no finalzinho de vida, hein? Tinha só uma melenguinha, dava pra rodar, dava, dava pra rodar um pouquinho ainda. Dá pra rodar uma melenguinha de nada ainda. Mas tá legal, né? Essas pastilhas já... Já deu. Já deu. Tirar a proteção e jogar as pastilhas novas aí. Então é isso. Pastilhas novas, pastilhas velhas. Veja o tamanho do material aí, ó. Aqui não tem mais nada. Aí. Agora sim o freio vai subir mais, né? Vou colocar essas aqui no canto. Lembrando que vem com uma proteçãozinha aqui atrás. Que é da própria moto, né? Eu já tirei daqui. Agora eu vou colocar aqui e instalar. Eu já tirei daqui até a boa. Eita. Tchau. 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 Vamos lá. Gente, eu vou limpar isso depois. Instalando aqui só para deixar registrado mesmo. Eu vou tirar e fazer a limpeza depois desse sistema aqui. Eu vou tirar a limpeza. Eu vou tirar a limpeza. Tá dando nada em duro. Vamos lá. Pronto. Sacar mais ele para dentro. Caraca, vai. Tem que entrar mesmo, hein? Tá vazando fluido. Cheio demais. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, é isso. E aí, mãe, deu certo? Tava fechado. Tava fechado? Sim, botou a porta. Encontrei e já mandei pra você. Foi. Galera, é o seguinte. Tá aí, mãe, aqui. A gente tá perreado. Pera aí que eu falo já do freio. O freio já tá no canto, tá tudo certo. Tá aí, minha mãe, aperreada aqui, gente. Porque, pô, a gente tá levando um nó aqui da UBS aqui de São Gonçalo. Vocês não tem noção, não, viu? Só rodando, 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 rodando e... Mano, é complicado sem você essa tomografia. Perderam foi o negócio lá? Cheguei fechado. Não, perderam lá o negócio. Perderam a minha decisão. Eu tô amanhã com uma foto pra mim. Ah, mano. É sério, bicho, é complicado. Tudo que é pros outros. Infelizmente, o pessoal aqui... Vocês me desculpem. Mas a verdade é essa, viu? Agora vamos voltar a falar o que interessa aqui. O freio já tá no canto. Porém, vocês viram lá que a pastilha... É... Tá com desgaste, né? A antiga. Então, o freio desce. Óbvio, o freio desce. Se o pistonete sai mais um pouco, o freio desce. Completaram o óleo de freio. Bem, então vamos lá. Primeira dica. Gente, o freio de vocês está baixo. Completa o óleo não, gente. Olha a pastilha. Se a pastilha estiver baixa, né? Com pouco... Com pouco material, já tá na hora de trocar a pastilha. Não adianta vocês ficarem enchendo o reservatório de óleo. Não, senão tem futuro. Isso causa um problema. Que no caso foi o que aconteceu aqui. Mas não foi um problema. Aqui foi só um vazamentozinho. Eu não me liguei. Infelizmente, não lembrei. Não me atentei. Coloquei as pastilhas e empurrei o pistão. Né? O pistonete. Quando eu empurrei o pistonete... Aí deu aquele... Quando eu olhei, gente. Tava derramando óleo de freio na balança. Mas aí já limpei rapidamente aqui. Chegou a manchar. Não ia fazer nada não. Certo? Então, é o seguinte. Retirei o excesso. Retirei uma boa parte. Retirei mais 3ml. Com a seringa. Né? Abri o reservatório. O reservatório bem limpinho. E agora tudo no nível, né? Aqui, ó. Ah, tá no nível não. Tá perto do nível, gente. Nível não quer dizer que vocês... Tenham que colocar isso topado lá em cima, não, viu? Eu deixei aqui próximo de chegar acima. Também não deixei no meio. Tá aqui, ó. Beleza? Pronto. Agora eu vou fazer... Passar de novo a flanela aqui. Porque ainda fica... O resíduozinho de óleo. E vou instalar ele. Ó, é fácil, viu, gente. Vocês retiram ele por aqui mesmo. Precisa retirar aqui. Careinagem, não. Foi o que deu uma viajada bonita aqui. Não era pra ter feito isso, não. Dá pra retirar ele por trás aqui. Show? Eu não tô com o telefone aqui pra vocês... É observar. A moto tá deitada, ó. O nível ali, ó. Com a moto deitada no pezinho, o nível fica lá embaixo. Vocês têm que olhar esse nível com a moto em pé. Se coloca a moto em pé, vai bater o nível do freio, beleza? Com a moto tombada, não tem condição de bater nível. Né? Eu tô só... São detalhes pequenos. Né? Tem muita gente aí que vai criticar. É, pô. Tá ensinando o padre a rezar. Isso aí todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe. Infelizmente, nem todo mundo sabe disso. Vou olhar logo o reservatório aqui. Vocês entenderam? Vocês me desculpem, gente. Assim, eu tô falando dessa forma. Mas, é a verdade. É a verdade. Não são todas as pessoas que sabem disso. Tem muita gente que não faz a menor ideia. Bota, deixa a moto tombada e vai completar o nível ali. E não dá certo isso. Porque quando a moto estiver em pé, vai extrapolar o nível, vai vazar óleo, vai melar tudo. Fazer aquele... Sabe? Outra dica. Colocou a pastilha? Tá nova? Tá nova. Tá aqui, ó. Tá colocado. Agora eu vou colocar o parafusinho 10. Certo? E... E... Seguinte. Colocou, tal, pronto. Agora eu vou dar um... Vou correr, vou botar para andar. Faça isso não, gente. Deixa a pastilha sentar no disco. É normal que vocês saiam, pisem no freio e cadê o freio? É normal, viu? Então vocês vão apertando o freio, vão freando a moto devagar. Não precisa estar dando encarcada, subindo em cima do pedal, feito doido. Precisa disso não, gente. Só ir andando devagarzinho, ir freando a moto, freando, freando. Vai indo, vai indo ela... Ela... Pastilha... Material da pastilha, começa a se comportar bem com o disco. Começa a sentar, né? Ter o assentamento da pastilha com o disco. Aí pronto. Aí o freio já tá top. Beleza? O cartão de memória dessa câmera tá... 128 tá topado já. É vídeo pra pega. Então é isso. Aqui já finalizou. A aranha da moto, infelizmente, eu vou... Se eu for mexer, eu vou esquentar a cabeça. Pintei, mas ficou uma partezinha meio safada. Ainda não comprei... Não comprei o WD pra fazer a limpeza daqui da frente. É... Tô pensando em retirar aqui esses... Esses esquemas elétricos, porque esse botão, ele não tá funcionando. Esse botão aqui de corta-corrente, start-stop, ele não está funcionando. A chave tá funcionando, aqui não está. Pode ser que tenha... Alguém tenha desligado aí por se irritar, né? Ou então tenha dado algum problema que geralmente essas motos não são todas, mas acontece de dar problema nessa chave. A K3 que eu tive, ela deu um probleminha nessa chave, eu retirei, fiz uma limpeza, ficou boa, aí uns dias depois ela começou a querer frescar de novo. E aí eu já sei que essa chave ela é meio safada, ela... Tira uma chinfra com a cara da gente. Pode ser que a pessoa já tenha se irritado, né? É, porra, não sei o que. E tenha... Eliminado isso aí. Ou tenha cortado o fio, não sei. Vamos descobrir já já. Sensor do pé, eu já vi que tá... Jumpeado. Também não sei se o sensor do pé tá funcionando. Eu vou tirar o jumper, vou fazer a ligação e ver se o sensor do pé está funcionando. Se estiver funcionando, vai ficar funcionando. Não tem necessidade de retirar isso. O da embreagem aqui tá tudo original. Tá com as capinhas tudo. Mano, coisa linda, você liga aí. Tudo originalzinho com as capinhas, ó. Tudo como veio de fábrica. Do pezinho também. Eita, agora não tem nem como mexer ali, ó. Tem que tirar a carenagem pra mexer nele, porra. Não fica aparente. Fica tudo embutido. Olha só. Essa capa, gente, não é dentro, viu? Essa capa é fora, assim mesmo, de jeito que tá. É. O sensor fica mais interno, não tem como mexer, não. Mas eu vou dar uma olhada depois disso aí. E é isso. Eu vou criando coragem aqui, porque eu tô tendo... Eu tive uma raiva aqui eu e manhã com esse negócio dessa UBS que já vai entrando mais uma semana e o negócio tá foda. Isso aí não pode acontecer não, gente. Vocês estão dando vacilo com isso aí, viu? Questão de saúde e é um pepinozinho chato, viu? Não é brincadeirinha, não. É coisa séria mesmo. A galera tá... tá brincando. Vamos embora, vamos... Tô pensando em jogar o Xenon na baixa, mas deixar... Eu vou lembrando e falando pra vocês. Tô com vontade de jogar o Xenon na baixa, mas deixar... é... a lâmpada fácil. Com encaixe fácil. Vou botar o Xenon num canto, mas que dê pra... Tipo assim, PRF alguma coisa, deu problema na bateria, sei lá. Enfim, alguma coisa. Aí eu vou lá e botar a lâmpada original. Certo? A lâmpada que tem ali dessa moto é super branca, mano. Clarinha não, porra. É uma desgraça aquilo ali. Eu tenho a H7 dela, Philips, branquinha, original. Aí eu acredito que eu vá deixar a branquinha quieta num canto fácil. E talvez eu vá colocar o Xenon, isso dependendo do lugar ali, né? Se eu achar um canto ali pra colocar o reator, a fita dupla face e tal, aí beleza. Se não, aborta a missão. Bota LED, faz outra coisa aí. Até porque o LED, ele consome menos bateria, né? Mas o problema do LED é que soltou um pum, ele queima. Sem futuro. Bem, vamos que vamos. Bora mexer? Já tem o nome da moto, hein? Mas, quero ver nos comentários aí. Até porque eu não posso falar, batizar a moto, nem nada, pelo fato de esse vídeo que eu tô gravando hoje, tô gravando em um mês e esse, e agora que você tá assistindo aí, você tá assistindo nesse momento, deve tá assistindo em novembro ou em dezembro esse vídeo. Mas eu tô gravando esse vídeo aqui, tamo em outubro, né? É, setembro. Tamo em setembro. Sacou? Pegou? Parado aí. Então é nóis, vamos passo a passo, vamos embora, mexer aqui. Então, gente, tamo por aqui. Pelo visto aqui, não tem nada de... parece que não mexeram aqui não, e por que que esse bicho... quer dizer, tem marca de lixado, né? Mas não tem nada assim de... esse botão tá desativado. Mas eu não sei se ele tá desativado aqui ou na fiação. Em algum canto aqui, esse botão tá... tá desativado. Vamos desmontar ele aqui, aproveitar e fazer uma limpeza por aqui pela frente. Foda que eu tô sem WD, gente. Eu sem WD, eu não sou nada não. Bem, seguinte. Acharam já? Pepino? Temos um jumper aqui, ó. Não sei se é um jumper, não sei o que é que é não. Vou tirar e ver o que é que danado é isso aqui. Tá sujo, hein? WD aqui resolve, hein? Cadê você, WD? Apareça. Então, gente, tá cheio a bronca. Temos um jumper. Aqui, ó. Fio. Junto. Jumper. Botão ligado direto. Por quê? Por que será? Né? O pior que eu tenho que ter o painel aqui pra... botar essa bagaça pra funcionar. Ô, meu pai. Pronto, tudo limpinho. Tudo limpinho, tudo limpão. É isso aí. É isso aí. Então, gente, a gente tem um problema na chave aqui. Temos um B, ó. 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 Quando bota do ladinho aqui, ele funciona. É aqui, ó. O contato. Resolveu isso aí. Então, gente, é o seguinte. Essas peças aqui, esse contato e esse, e esse, e esse aqui, é o que faz a moto dar o cheque, né? É... Essa partezinha preta aqui, ela se conecta aqui, nesse buraquinho branco. Né? Eu vou colocar, vou encostar aqui, ó. E vou deixar a chave desligada. A cinta desligada. Vou virar. Tá vendo? Desligada. Agora eu vou dar o cheque, ó. Viu aí? Ali já deu o cheque. Agora eu vou tentar voltar aqui. Peraí, que agora lascou. Com a mão não tem como fazer, não. Pronto, aqui. Ali tá cheque. Aí eu vou voltar a chave, ó. Oi. Volto de novo. Cheque. De novo. Meu Deus, com a mão é horrível, véi. Com a mão é tenso, viu? Ó. Seguinte, qual o problema? O problema é que essa pecinha, ela tá defeituosa, ela tá quebrada, ela não consegue empurrar esse contato aqui. Não consegue fazer o... O cheque, né? Não consegue bater um contato no outro. Bem. Aí por isso que fizeram tal do jump aqui, ó. Vou corrigir isso aqui. A pecinha eu já vi que tá quebrada, né? Eu acho que tentaram, deram uma puxada, alguma coisa aconteceu aqui e quebrou. Certo? Sendo que eu vou tentar fazer um paranauê aqui pra... Ixi, eu tava filmando aqui, ó. Eu vou tentar fazer um paranauê aqui pra que eu consiga reativar essa peça novamente. Então, detectamos que o problema tá nesse contato. Somente. Só isso. E se eu não conseguir colocar a moto pra funcionar com esse bichinho aqui, tudo bem. Beleza. Eu já vou saber que aqui eu posso fazer um jump, a moto vai funcionar e depois eu venho aqui e recupero essa peça aqui. Isso aqui é fácil. Muito fácil. Pronto. Seguinte. Aqui, lá no fundo, dá pra ver porque eu tô... Eu tô sem a luz do... Espera aí que eu vou tentar aqui fazer uma manobra aqui. Pronto. Aqui, ó. Lá no fundo ali, tem um encaixe. São dois. Viu? Um ali e um ali. Esses encaixes é onde vai esse, essa peça aqui, esse encaixe e o outro que tá do outro lado. Certo? Aqui tem um preto, ó. Outro lado. Dá pra eu filmar e gravar e... Aqui é o outro, tá vendo? Pretinho aí. Aqui, ó. Então, é o seguinte. Ele vai nessa peça. Ali. Tá ali o lugar dele do encaixe. Se não tiver encaixado ali, ele não dá pressão nos contatos. Os contatos tava sujo, não tava funcionando. Porém, eles estão com a folga. Vamos colocar no canto, vamos ver se a gente consertou esse BO. Se a gente tiver consertado esse BO, aí eu acho que não tem muita coisa pra fazer, mas não é isso, é, não. Aí vamos pra frente. Hora da verdade. Cheque. Cheque. SD 25 graus. Modo A só liga assim. Modo A, B, C. B, A. B, C. A, B, C. Cheque. Finish. Então é isso, gente. Mais um serviço concluído. Com sucesso. Se o S-RED chegou sem funcionar. Esse mecanismozinho. Tava feito um jumper, como vocês viram. Já isolei. Tá tudo top. Então, mais uma correção no S-RED. Colocamos a vela que queimou. Já tem outra vela aí tirando a onda. Não testei mais a moto. Não saí mais com a moto. Tirei o contrapeso. Percebi que um lado não tem mais o encaixe do contrapeso. No outro lado tem. Esses punhos vão sair. Fiz uma limpeza na frente aqui. Fiação, tudo. Limpei tudo aqui que eu não tava gostando. Tudo bem pretinho, tudo bem limpinho. Sem graxa, sem nada. O aranha também está aqui limpa. Limpinha e pintadinha. Olha só a coisa linda isso aqui. Ligue aí. Vai ficar top, não vai? Os freios eu vou deixar guardado por precaução. Não tem freio aí pra agressividade. Tem freio aí só pra tirar do prego. Pode ser que algum colega meu, algum amigo meu esteja, esteja precisando. Tem um freio pra rodar pelo menos uns 500km. Então é isso. Sangria do freio. Sangria desse freio aqui, né? Não foi bem uma sangria. Eu só fiz retirar 3ml. Ficou na medida o freio aqui. Top. Isso aqui tá virando. Isso é normal? Acho que isso é normal. Freiozinho na medida aqui. Sem travar a roda lá. Sem arranhar, sem nada. O freio precisa sentar, né? Próxima vez que eu for andar na moto eu vou ter cuidado. Porque tem que assentar aquele freio ali. Aquele freio tem que pegar no... No disco. Tem que realmente... Tomar cuidado com aquele freio. Não posso esquecer isso. Interruptor. Liga e desliga. Pronto. Né? Mano. Na moral. Devagarzinho. 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 Tá voltando tudo pra o seu devido lugar, né? Já tá funcionando... O botãozinho de play e stop, né? De corta corrente. Já tá funcionando. Freio já tá no canto. Novo. Pastila nova. Sangria de freio pronta. Ixi, mano. Velas. Já descobri que tem uns BO. Tem que colocar quatro velas em GK. Já descobri qual era o problema do... Do... Falha, falha. Também tem as bobinas. Não esqueci que tem um interruptor lá atrás. Um sensor lá atrás que está sem a tomada de vácuo. Vou procurar isso ainda. Essa tomada de vácuo. E, mano. É isso, mano. Tô... Agora acabou, né? Agora a moto tá sem... Nenhum tipo de jumper. Tem um jumper do pé. Pronto. Próximo passo vai ser o jumper do pé. Mas esse jumper do pé ali... É... Eu não sei se eu mexo nele, sabe? Porque... Às vezes você passa num buraco, num negócio e ele... Corta a moto, sabe? Aí talvez eu nem mexa nisso aí. Nem vai, nem vem mesmo. É... Não sei. Enfim. Não sei como é que é, não. Testar agora se esse eletroventilador tá funcionando. A água do radiador só estava baixa. Né? Tá um pouquinho baixa aqui. Pode ser ela no sistema, alguma coisa desse tipo aí. Isso é besteira. Depois eu vou ver. Eu vou esquentar com isso não. Fora isso tá de boa. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Estejam gostando de acompanhar. Né? E... Os vídeos vão ficar gigantes mesmo. Os vídeos vão ficar grandão. Porque assim que eu terminar esses... Esses melezinhos assim. Essas coisinhas que tem. Pegar confiança na moto. Eu vou começar a gravar pra vocês. Vou começar a conhecer mais. Andar mais. E... Aí começa... Outra saga aí. Que no caso... É cutucar em aparência. Se eu acho que... Que devo cutucar. Eu acho que vai ter que fazer uma limpeza aqui. Mas nada de... Muita coisa não. Então é isso. Já já volto com vocês aqui. E aí bora. Acordei já é fim já. Acabou tudo com os lá inchados e eu com a molecha perto do banco. E aí vamos embora. Seguindo. Vou usar essa amostra assim aqui. Colocar um espaçadorzinho aqui e outro aqui. Pra fazer a compressão e... Tirar um pouquinho. Tirar um pouquinho não. Tirar essa folga. Essa folga aqui tá folga. Vamos embora. Eu tenho que ter cuidado aqui. Se eu tiver cuidado aqui, bota a perder esse negócio. Aí dá errado. Aí nem é bom não. Fica difícil né refim? Comprar gato pro leve. Comprar azela o cara gasta. A 602 lá sai de e tal. Não tem os fatos não com essas zelas não. E aí moçada vamos embora. Foi o que eu fiz aqui. Vou explicar pra vocês aqui o que foi o que eu fiz. Pra depois vocês não ficar... É não mostra as coisas. Não sei o que. Meu amigo eu não posso estar ocupando o povo aqui não. Sabe eu tenho que fazer esses negócios aqui. E tô correndo contra a maré. Usei esses dois pinos aqui. Coloquei um pino aqui. E o outro pino aqui. Lembrando gente que aqui no meio viu. Não é na lateral não. Se botar na lateral não arrocha esse negócio. Aí coloquei na prensa e o resto vocês já sabem né. Deu besteira. Mas ficou bom. Ficou legal. Então é o seguinte. Já arrochou. Não arrochei pra quebrar tudo. Porque vai lá aqui né. Mas consegui tirar a folga. Se ficar incomodando. Se ficar fechando alguma coisa desse tipo aí. Aí eu tiro de novo. Que é fácil demais isso aí de fazer. Tiro. Vem aqui. Dou outro apertozinho. Pronto. Beleza. Vocês chamam cuidado quando for apertar isso aí. Pra não passar do ponto aí. E aí botar o retrovisor perder. E aí pai. Tá te vendo? Suave. Tô te vendo. Galera o seguinte. Essa fera aqui ó. Essa aqui viu. Não é que passou não. Essa fera aqui ó. Tá querendo fazer um. Construir um canal aqui da oficina. O que é que vocês acham aí? Tu vai botar o queijo. Diga aí. Dizendo que vela de irida é boa. É boa é diga. É top né. É boa não. O defensor da vela de irida aí. Galera. Na moral. Já que tá querendo abrir um. Fazer aí um. Um espaço né. No YouTube. Mas aí assim. Ele não tem muito tempo pra editar vídeo e tal. Aí. Vai ser um canal a princípio. Falando de alguns anos. As tensões e tal. E eu acredito que. Por vídeo único né. Se vocês puderem dar uma focinha aí. Assim que ele começar a se movimentar aqui. Que ele disse que ia fazer aí o. O canal é reflito né. Quando a gente tem uma conta no YouTube. O canal já tá pronto lá. Ele disse que ia se movimentar. Quando ele se movimentar aqui. Dizendo que ele disse. Mas é o seguinte. Já tá rolando aí alguma coisa. Eu deixo aqui nos comentários. Ou nesse vídeo. Ou nos próximos vídeos aí. Pra gente ver essa figura aqui. Com o canal também. Quero só ver o que é que você vai defender. Da vela de irida. Viu vadinha. Tem coisa importante. Pra ela sair de branco. Tem coisa importante. Falando da vela de irida. Esse bicho aí. Eu vou lá. Vambora. Pronto gente. Peça limpa. Pecinha do. Do farol. Ela tava com uma manchinha aqui dentro. Acho que é temperatura. Aí retirei a capa aqui. A gente toma cuidado. Tem encaixa aqui. E dentro ele tem uma borrachinha. A gente toma cuidado. Tirei a capa. Dei um polimento dentro. Dei um polimento fora. E o resultado é esse aqui. Zero. Tirei o LED. Viu. Eu botei a lâmpada normal mesmo. Aproveitei. Dei um trato de uma lenta. O detalhe que ela tem é nessa lenta aqui. Do pisque esquerdo. Fora isso aqui. O outro é zero. Não tem detalhe não. Ah gente. A manchinha que tinha era por dentro. Passei o paninho dentro. Zero. Esse original ainda dele. Agora sim. Pronto. Essa aqui é a lenta que não tem quebradura. Dei uma limpada nela aqui. Uma polida. Aí. Zeres. Só montar agora. Agora o desafio está aqui. Olha como está cego isso aqui. Está ceguei também. O desafio é aqui. Aqui tem que ter cuidado. Se der bobeira. E isso aqui está solto. Espera aí. Que eu acho que não. Espininho dentro aqui. Solto. É gente. Infelizmente aqui não vai rolar não. Não vai rolar não. Porque eu tenho que esquentar. Aqui a cola está daquele jeito. Daquele jeito mesmo. Uma delícia. Aí o farolzinho. Ele todo bonitinho aqui. Mano. Para eu mexer aqui. Vai dar bo. Tem que esquentar isso aqui. Tem que esquentar para tirar essa cola aqui. Aí é um trabalho que eu não vou. Eu acho que eu não vou fazer isso agora. Tudo vai depender daquela montagem da frente ali. E se der tempo. Ok. E se não der. Aí. Joga tudo no canto de volta. Vai rolar não. Queria muito fazer isso aqui. Mas não vai rolar não. Vou ver se esse. Esse pinguelo que está solto. Vou ver se eu resolvo isso aí. Pelo menos por fora aqui. Estou incomodado. Está feio demais. Sujo que só a porra ali. Que cego. Incomodando isso aqui. Meu amigo. Saiu. O confusão. Olha a cola. Pesada a cola aqui. Pense. Olha a lenta como é que está. Dá para ver alguma coisa aí. Sem condições. Olha aqui. Olha galera. Olha o jeito que está isso aqui. O ceramento está com medo. Sério mesmo. Passar o detergente aqui. E largar tudo. Está precário. Para ter essa lenta aqui. Esse projetor. Vocês viram que estava bem cego. Foi só passar um pano. O cromadão apareceu. Enfim. Já já eu venho aqui. Para vocês retirarem. Tem essa partezinha aqui. Que vocês tem que desencaixar. E esses dois parafusos. Que são os parafusos de regular a altura. Vocês tem que folgar esses parafusos aqui. E desencaixar. Essa presidinha que tem do lado. E do outro. Se for inventar de puxar. Vai quebrar isso aqui. Aí se quebrar isso aqui. Vocês vão ver o que é um cururu. Agora eu tenho que limpar a lente. Como é que eu vou fazer? Vou. O pedaço cromado está fora. Gente bem novinho. Se liga. Aqui não mexe. Não passa pano. Não faz nada não. Deixa isso quieto. Vira aí. Agora vamos ter que limpar. E limpar a lente também. Vai ficar diferente. Não vai não gente. Olha a diferença que já deu. Quando montar. Falta limpar aqui. Aqui falta montar. Aqui já está limpo. Quando montar galera. A frente. De volta. Com os retrovisores. Farol limpo. Tudo limpinho. E talvez um xenon. Aí vocês vão ver. Vocês vão ver que a parada ficou sinistra. Então gente. Kamikaze está na área. Eu vou ficando por aqui. Nessa etapa da. Da moto. E eu volto já já com vocês. Com mais um vídeo gigante. Do esredão. Beleza? Estou botando esses vídeos grandes. Que é para não ficar de pedacinho. 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 Já vou arrombando tudo. Então é nóis. Se inscreve no canal. Fica aí. De olho. Para novos vídeos. Para ficar por dentro. Da saga do esredão. Show de bola. E eu fui.